E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Júlio e eu estou aqui pra te explicar como é que você deve calcular o IMA, mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você já deixar o like, e se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Ah, nos siga também nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjuloprof, onde lá, além de você participar de enquete, tirar suas dúvidas, você pode radiologar de pertinho conosco e também participar de lives. Bom, pessoal, tô aqui também pra dar um recado pra vocês e dizer que no dia vinte e cinco de setembro, às vinte horas, vai rolar o aulão de KVMAMS e as vagas ainda estão abertas e você pode se inscrever facilmente pelo número que está aparecendo na sua tela ou então o que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Pra participar é muito simples e custa apenas trinta reais e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que além de você aprender o conteúdo super top, você vai ter direito a certificado e também algumas tabelas de exposições pra você praticar ainda mais e ficar ó, craque em relação às técnicas radiológicas, tá bom? Bom, sem mais delongas, recado dado, aviso dado, vamos para o vídeo? Bom, eu recebo muitas perguntas de dúvidas, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, do pessoal perguntando como é que faz pra calcular o KV, como é que faz pra calcular o MA e como é que faz pra calcular o MAS. Neste vídeo eu vou te explicar detalhadamente o que é o MA e como é que a gente vai calcular ali em relação a aplicação pra gente poder realizar algum procedimento. Inicialmente o MA ou a miliamperagem é um fator técnico ou um fator radiográfico que por sua vez vai definir o fator de qualidade, tá certo? Em relação ao detalhe da imagem, ou seja, o MA, tá? A miliamperagem é o fator primário que vai definir ali o detalhe da imagem, a observação dos contornos da estrutura, bem como ali a nitidez em relação ao exame e o detalhe é extremamente importante em relação a uma boa qualidade em relação a nossa imagem radiográfica. Tá professor, mas como é que eu sei ali calcular o MA? Quanto é que eu devo utilizar? O MA, por sua vez, ele pode ali ser selecionado entre cinquenta até quinhentos de MA. Quanto mais você selecionar o MA, você tá orientando, você tá indicando pro equipamento que você vai quer produzir mais elétrons. Afinal de contas, o MA também vai definir a quantidade de elétrons que vai ser produzido em relação ao filamento, em relação a um um efeito ali causado termo iônico, que é exatamente o aquecimento do filamento por parte do cátodo, que é onde vão ser originado os elétrons, ou melhor, a chuva de elétrons. Então, basicamente, eu tenho ali uma seleção de cinquenta até quinhentos de MA. E esse MA, ele também vai definir o que é foco fino e o que é foco grosso. O foco fino, ele é aplicado, ele é utilizado pra podermos estudar estruturas que requer mais detalhes, como o crânio, coluna vertebral, articulações e ossos em geral. Já o foco grosso, ele é aplicado quando a gente não quer ali um exame com tantos detalhes, ou melhor, estruturas que não requer tantos detalhes, como a região do tórax, tá? Exames pediátricos, ou até mesmo exames em pacientes que não consegue ali ficar quieto, ou em pacientes que tem ali alguma limitação em relação à mobilidade. E esse foco grosso e o foco fino, eles são basicamente utilizados em vários procedimentos no dia a dia. Em alguns equipamentos, eu não tenho uma seleção do foco fino ou do foco grosso direto, tá? Em outros equipamentos, eu tenho. E nos equipamentos que não tem a seleção do foco fino e foco grosso, professor? Como é que a gente sabe se é foco fino ou se é foco grosso? Vamos lá. O foco fino, ele é determinado pela escala de cinquenta até cento e cinquenta. Ou seja, se no seu aparelho, você selecionar cinquenta de MA, cem de MA ou cento e cinquenta de MA, independente entre cinquenta e cento e cinquenta, você está definindo ali no seu aparelho que você, por sua vez, está trabalhando em uma escala de foco fino. Duzentos, trezentos, quatrocentos ou quinhentos de MA, significa que você está trabalhando em uma escala de foco grosso. Lembre-se, quanto menor a escala de MA, menos elétrons serão produzidos. Quanto maior a seleção do MA, mais elétrons serão produzidos. Foco fino e foco grosso, respectivamente. O fato é que, muitas vezes, a gente vai precisar ali, trabalhar com escalas diferentes. Afinal de contas, realizamos vários tipos de procedimentos. Em exames que você vai realizar, como crânio, coluna vertebral, articulações, ossos, pelve em geral, você deve utilizar o foco fino. E daí, você vai selecionar alguns fatores que sejam específicos pra realizar aquele tipo de procedimento. Quando você for realizar tórax, exames pediátricos, tá? Exames em bebês, ou até mesmo exames em idosos, que por sua vez, pode ter ali alguma limitação em relação à mobilidade, você utiliza foco grosso, você vai aumentar a sua escala de MA. O fato é que o MA, ele também vai estar em concordância com a seleção em relação ao KV, em relação também ao MAS. No vídeo que foi postado aqui na semana passada, eu expliquei exatamente como calcular o KV. Inclusive, eu gostei das respostas que o pessoal me mandou, hein? Adorei vocês ter respondido corretamente quanto era a quantidade de KV em cada procedimento ali. Esse vídeo é com relação ao MA. O próximo eu vou te ensinar como você deve selecionar em relação ao MAS. Afinal de contas, esses três fatores radiográficos KV, MA e MAS, tem funções diferentes primárias em relação à produção da imagem. Então, o MA, por sua vez, quando você for aplicar, você tem que ter ali uma noção, uma regra bem básica pra você jamais esquecer. Quando você aumenta o MA, você diminui a quantidade de MAS, ou seja, você diminui o tempo de exposição. Quando você diminui o MA, tá? Você diminui ali a escala pra ficar foco fino, você deve aumentar o MAS. Você vai aumentar o tempo de exposição. Dentre o KV, o MA e o MAS, qual desses três fatores é o responsável primário ali por aumentar ou diminuir a dose de alteração no paciente? KV, MA ou MAS? Responda aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E aí, anotaram exatamente o que é o MA, pra que que ele serve e como ele é definido? Bem como mais escalas, de cinquenta até cento e cinquenta, que é foco fino e de duzentos até quinhentos, que é foco grosso? Bom, eu espero que sim. Caso vocês tenham alguma dúvida a mais, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do vai te responder. E se você quiser aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, como vídeos exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos, conteúdos exclusivos, saber mais sobre gabarito, simular de concurso público, aprender e elevar o seu nível de radiologia, faça parte da turma do Seja Membro. É só você clicar aqui, ó, ao lado do botão inscreva-se, ou então conferir o link que está na descrição. Temos também aqui um vídeo explicando melhor também em relação aí o que é o KV, MAMS, que está aparecendo aqui, ó, nos cards pra vocês. tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, claro, tenham entendido um pouco melhor ali em relação a essa seleção. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui que eu, o equipe do Rádio Logando vai te responder. Então, eu encontro com vocês no próximo vídeo, hein? Vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu!